Sexta-feira, dia de Guia na TV Folha e olha o que a gente trouxe pra você. As melhores salas de cinema da cidade. Pelo nono ano consecutivo, o Guia, na semana do Oscar, avalia todos os complexos de cinema da cidade pra eleger os melhores em cada categoria. Nós dividimos esse ano em três delas, as principais. Salas convencionais, VIP e cineclubes, além de outros prêmios como Bombonier, Programação e Conforto. Vale a pena conferir. E a gente adianta que Cinemark, Espaço Itaú, Cine Sesc e Cine Sala são os grandes campeões. E ainda no clima de Oscar, a gente preparou um quadro com as apostas dos nossos críticos e da reportagem pra ver quem leva a estatueta. O nosso favorito ali foi o regresso pra melhor filme e pra melhor ator foi o Leonardo DiCaprio, que já concorreu seis vezes ao prêmio e nunca ganhou. Agora, acho que vai. Entre uma sessão e outra de cinema, você tem que separar um tempo pra conhecer dois bares pop-up que abriram nesta semana nos jardins. O primeiro é o GT, ali na rua Peixoto Gomide, especializado em drinks de gin. O outro abre nesta sexta-feira, é o Bud Mansion. Dura até terça só, é rapidinho. São três dias de festa e uma noite de poker. E o legal é que sábado tem a transmissão da volta do Anderson Silva no UFC e depois embalar. I'm back. I'm back. É isso aí, mas você acompanha no Guia Impresso, no nosso site e nas redes sociais. Aproveite a cidade, putz, e até a semana que vem.